João, capítulo 11, versículos 3 e 4 diz assim Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas E Jesus, ouvindo isto, disse Esta enfermidade não é para a morte Mas para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela Essa passagem relata um dos momentos mais marcantes no ministério de Jesus E envolve um dos seus melhores amigos Havia uma família de três irmãos Lázaro, Marta e Maria A Bíblia fala que Jesus tinha Lázaro no mais profundo do seu coração Como um irmão, talvez Um dia, Jesus estava viajando E recebeu a notícia de que Lázaro estava muito doente E era uma doença grave Como Jesus já tinha feito alguns milagres A esperança era de que ele chegasse a tempo de curar seu amigo Mas Jesus não se apressou Ele ficou mais dois dias na cidade onde estava E só depois foi ver Lázaro Chegando lá, ele já estava morto E sepultado há quatro dias A palavra diz que Jesus chorou Pois ele era homem E naquele momento sentiu a dor de perder um amigo Mas Jesus também era Deus E como Deus, ele tinha poder sobre a morte Jesus foi até o túmulo de Lázaro Se aproximou e o chamou pelo nome Bradando em alta voz, ele disse Lázaro, vem para fora Naquele momento, Lázaro ressuscita E se levanta do túmulo Existem muitas observações nessa passagem Que podemos questionar Por que Jesus não chegou antes? Por que ele deixou Lázaro morrer? Ele poderia ter dado uma ordem de longe E Lázaro seria curado sem ter que morrer As respostas são essas Jesus deixou chegar ao ponto que chegou Para mostrar que nem a morte pode impedi-lo De realizar qualquer feito na vida de ninguém Não há obstáculos que impeçam Jesus de resolver Qualquer coisa na vida daqueles que o amam Ele também nos mostrou que ele pode não chegar No momento que esperamos Mas certamente ele virá E nunca nos deixará sem uma resposta satisfatória Mesmo que achemos que não tem mais jeito Eu não sei que tipo de problemas você tem enfrentado Mas saiba que com Jesus tudo tem solução Ainda que pareça ser o fim da linha Muitas vezes, em nossas orações Usamos as mesmas palavras que Maria usou Quando falou com Jesus Se o Senhor tivesse chegado antes Eu quero te dizer que não importa Quando você permitiu que Cristo entrasse na sua vida No seu casamento, nas suas finanças Ou em qualquer outra área Ele pode operar um milagre hoje mesmo Feche seus olhos Curva sua cabeça Eu quero orar por você Senhor Eu sei que Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje e para sempre Por isso Da mesma forma que o Senhor operou O milagre da ressurreição na vida de Lázaro Que o fôlego de vida do Senhor seja liberado Sobre cada pessoa que ouve esse áudio Ministrando cura e restauração Sobre aqueles que já desistiram dos seus sonhos Dos seus relacionamentos Que não conseguem mais enxergar nenhuma solução Para os seus problemas sentimentais Emocionais ou espirituais Que cada um possa experimentar um milagre do Senhor Eu te peço em nome de Jesus Amém Curta essa mensagem E faça seu pedido de oração nos comentários Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus